Banheiras de imersão da coleção Texure elevam a experiência do banho a um outro nível. Desenvolvidas com o material exclusivo PowerStone, elas oferecem a autenticidade e resistência das rochas, aliadas à leveza e facilidade de instalação. PowerStone é o nosso blend de materiais nobres e inovadores, que inclui minerais, fibras, resinas, pigmentos e até pó de diamante, o que confere leveza, resistência e dureza nunca antes vista no mercado. É uma alquimia moderna, um encontro entre a arte e a engenharia, resultado de nossos mais de 20 anos de expertise e liderança no mercado mundial de banheiras de imersão. Julgamos que agora alcançamos a excelência. Temos a banheira ideal para o seu ritual de banho e autocuidado. Com uma durabilidade incomparável e garantia de 20 anos, as banheiras em PowerStone oferecem conforto e uma estética impressionantes. Disponíveis em cinco tonalidades distintas, as peças dessa coleção são destaques em qualquer ambiente.